E aí Começado o vídeo aqui Deixa eu me localizar aqui Porque aqui já é um lugar fora de onde eu tinha programado É rua Dom José Paulo de Câmara aqui, tá bem? É engraçado Ah não, outro é Dom José de Câmara, é isso mesmo Eu vou fazer ela de volta aqui Mais uma vez, bom dia pessoal Mais um vídeo aqui para o canal Espero que estejam todos bem Vamos caminhar aqui Por mais uma rua É um lugar muito gostoso, essa região aqui Tanto a parte do Jardim Guarani quanto a parte do Jardim Paraíso Ambos são muito bonitos aqui Muito gostoso para se morar E aí E aí A rua Dom José Paulo da Câmara Vamos ver Vamos ver que eu vou operar aqui É da câmera Não é isto mesmo Tá Vem que o padrão das casas Continuam Continuam Bonitas Raramente se vê uma casa Não está bem conservada Não está bem conservada E aí Não está bem conservada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Essa rua termina aqui. Eu vou deixar esse mais curto, esse mais curto pra vocês. Espero que gostem. Um grande abraço e até o próximo. Não, parece que ela continuou aqui, vamos ver. Mas eu acho que não. Tchau, tchau. 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 mais esse vídeo pra vocês e vou vou começar o outro deixa aí um abraço, até o próximo inscrevam-se, deixem o like não esqueçam um abraço